Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Alves e dessa vez eu vou trazer um videozinho bem legal pessoal, unboxing de um smartband bem interessante e barata. Esse smartband foi cedido pela loja Gearbest, se você tiver interesse em adquirir vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, certo? Se você comprando através dele ajuda muito o canal, certo? E se você é novo aqui, está chegando agora, certo? Se inscreva no canal, deixe aquele like maroto que ajuda muito, certo? A trazer aquele mega cafezinho lá na padaria da esquina. Pessoal, aqui é a caixinha, bem legal mesmo, certo? Esse aqui é o modelo DS-D6, certo? O produto Smart Bracelet, certo? Smartband, CPU, telinha de 0.87 polegadas, on-led, bateria de 90 mAh, certo? Bem interessantezinho, bem, ó. Você vai precisar baixar o aplicativo, pessoal, certo? O aplicativo, se você tiver um Android, tem aqui a Google Play, ok? E se você tiver um iPhone, tem que baixar aqui pela App Store, tem aqui o QRzinho, certo? O código QR, para você poder baixar o aplicativo da sua Smartband, pessoal. Bem legal mesmo, bem legal mesmo. Vamos deixar de enrolação e vamos aqui abrir a caixa, pessoal. Vamos aqui abrir a caixa, vamos focar primeiro, né? Esfocar primeiro, ó. Opa! Caiu. Me empolguei. Certo? Então, aqui você vê o Smartband, bem bacaninha. E o que mais? E o manual É O manualzinho bem legal Tá em inglês, pessoal Então dá uma olhadinha Bem legal como é utilizar Sua smartband Se você não souber Agora vai Tchau, caixa E A smartband, pessoal Sem dúvida é bem bonita Bem bonita mesmo, certo? Muito linda essa smartband, ó Que maravilha, pessoal Isso aqui Ó, pra vocês poderem ver Bem legal Tem uma boa construção Certo? Tem uma boa construção Sem dúvida Nessa parte aqui Metal Mas é um smartband legal Smartband legal Que tá ralado Não, é só o sujeiro Aqui o sensorzinho Para abatimento cardíaco Certo? Abatimento Legalzinho Vamos ligá-la, né, pessoal? Vamos ligar Welcome Ó, ela liga muito rápido, pessoal Muito rápido mesmo Eu já tava utilizando Agora de manhã Ó, o batimento cardíaco Questão da distância Que você percorriu em quilômetros Calorias perdidas A hora tá errada, viu, pessoal? Tá errada a hora Você pode configurar depois Pelo aplicativo Ó, sensível Bem interessante mesmo Aí você me pergunta Guilherme Pra carregar esse lixo Como é que eu faço? Pessoal Tem um lugar Vim aqui embaixo Você puxa assim, ó Certo? Você pode carregar no seu computador Se você tiver aquele carregador Samsung Que tem um plugzinho por fora Dá pra colocar Essa aqui é uma entrada USB Bem legal Você carrega a sua Smartband Sem nenhum problema, pessoal Smartband Muito bonito Muito bonita mesmo E se você tiver interesse Em adquirir Tem um linkzinho Na descrição do vídeo Certo? Da loja Gearbest Uma loja confiável Gosto muito deles Certo? Importo meus produtos Geralmente de lá E se você gostou do vídeo Deixe aquele like maroto Se inscreva no canal Entre nosso grupo no WhatsApp E o nosso grupo de cupom desconto Também no WhatsApp E no Telegram, pessoal Lá eu posto diversas novidades Do meu canal E também cupom desconto Da Gearbest E de outras lojas chinesas Então, se você gostou Deixe aquele like maroto Se inscreva no canal E até o próximo vídeo